Gente, começando mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild Apresentado por mim, Eliscon Sejam muito bem-vindos Peço a Deus, já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Vamos em direção a Esse local aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quebrou alguma coisa aí Vamos lá por aqui Bom, tem que escalar Isso aí Não dá com chuva, né brother Tem que escalar E com chuva não dá Então vamos descobrir um jeito de escalar Ah, pegar a flecha aqui Ah, pegar a flecha aqui, brother Vamos lá Vamos lá, dar uma volta aqui Vamos lá, dar uma volta aqui Ah, pegar a flecha aqui Não dá Não dá Não dá Ah, pegar a flecha aqui Não dá Mãe! 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 Não dá pra escalar isso aqui, né? Não dá! Não dá pra escalar! Não dá pra escalar! Não dá pra escalar! Não dá pra escalar! E agora? Bora! Ae! Consegui, brother! Que foda! Aqui, ó! Já dá pra ouvir uma musiquinha, ó! Não dá pra escalar! Oh! 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 Shrine Cresha, Song of Storms. Oh! Bom, vamos deixar aqui um item que você não queira mais. Poxa, brother, escolha difícil aqui, viu? Essa espada aqui dá mais 4 de ataque, velho. Droga, mano. O que que eu deixo? Vou deixar um arco aqui, cara. É, vou deixar um arco. Não! Quest completa com Kanata Shrine. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo.